Nossa equipe acompanhou a grande movimentação nos estabelecimentos comerciais da cidade na última sexta-feira com a Black Friday. Lojas cheias e clientes aproveitando os descontos. Mas, e quando a compra acontece por impulso? O que pode ser feito? Fomos até a unidade de programa de proteção e defesa do consumidor de Caratinga, o PROCON, para saber quais são os direitos e deveres dos consumidores e estabelecimentos diante da situação apresentada. Porque não há uma lei que obrigue o lojista a fazer essa troca por arrependimento. A não ser que seja por defeito ou por acordo entre a loja e o consumidor. Ele também tem que olhar também a questão que o consumidor tem que ter o conhecimento que ele está comprando ali. Então ele tem que estar certo daquilo ali, ele não pode arrepender, ele tem a opção de ir a qualquer loja, fazer pesquisa e ver como que é feito. Cristiano afirmou que somente as compras realizadas por televendas, lojas virtuais ou aquelas compras onde o cliente escolhe a mercadoria através de catálogos, cabe o arrependimento de compra. Somente compras feitas na internet. Compras feitas na internet ou revistas que ele tenha olhado, ou compras via telefone, ele pode estar fazendo essa troca por arrependimento. Segundo Cristiano, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, nenhum estabelecimento comercial é obrigado a realizar as trocas de produtos que foram adquiridos em lojas físicas. As trocas podem ser realizadas como uma maneira de fidelizar os clientes. Liberabilidade, ou cortesia mesmo, como você mesmo disse. Eles fazem para ter o consumidor, manter o consumidor, ele foi lá, ele quer trocar, então é sempre bom você fazer isso. Se o consumidor for chegar em uma loja e for bem atendido, suponha que deu um problema, ele quis trocar e a loja trocou, ele vai sempre voltar. Então nesse sentido é que seria importante ser feito esse acordo, essa camaradagem em si. E veja algumas outras dicas que podem te ajudar a saber o que fazer. Teve um caso, mas não foi propriamente dito ligado à compra da Sexta-feira Negra. Foi mais coisa de logística, na hora que ele estava muito comprometido, não teve como entregar, mas a pessoa esteve aqui conosco, foi resolvido, foi solucionado. Não teve pessoas, ficou mais envolvido. Quando acontece esse tipo de evento, não se envolve todo mundo, então fica até complicado para ele estar fazendo esse atendimento até de uma compra que foi feita antes disso, igual a senhora havia comprado. Mas resolvemos tudo, foi solucionado, ela também aceitou o acordo e foi melhorado. Obrigado. Obrigado. Obrigado.